Vem no tic-tic-tic-tac É o som do coração batendo Na batida eu vou te removendo Chega mais e vem pra cá Esquece tudo e vem dançar Que o clima quente o pega pra acabar Não vai ser no blá 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 Que você vai se entregar O tic-tac o bicho vai pegar Deixa a cabeça soltar Agora meia volta as mãos pro ar E deixa eu te levar Vem comigo, vem! Vem no tic-tic-tic-tac Tic-tic-tic-tac Seu seguro na sua cintura Essa dança vira uma loucura É o tic-tic-tic-tac Tic-tic-tic-tac É o som do coração batendo Na batida eu vou te removendo Vendo suave, árimo brasileño Con una zambita, otro movimiento Somos taca, bro, los chicos del momento Los que te ponen a gozar el evento Si tú no lo entiendes, espera un momento Quebra tu cajón, se pone violento Que la fiesta no pare Toma chute party Déjate de aguas y coge samba pa' que te relajes Deixe a cabeça socar Agora meia volta e as mãos pro ar E deixa eu te levar